Olá, inscreva-se no canal e ative as notificações. E outra, o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Se você está louvando com o seu coração, Jesus está aqui, através do teu Santo Espírito, vai salvar você. Vai salvar você. Em nome de Jesus, você vai falar agora assim, ó, melodias do céu. Fala, melodias do céu. Não, e fala, melodias do céu. Venha sobre mim. Benção de Deus. Vem sobre mim. Aleluia. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Vem. Aleluia. Cadê vocês? As mãos. As mãos. Sempre se crie bem. Oh, Deus. Canta comigo assim, ó. Canta comigo assim, ó. É assim, ó. Melodias do céu. Aleluia. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem, vem. Melodias do céu. Oh, vem sobre mim. Vem sobre mim. Aleluia. Vem sobre mim. Mais uma vez. Melodias do céu. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Mais uma vez. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem sobre mim. Vem, vem. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Aleluia. Vem. Vem com teu perdão e o teu amor. Vem. Vem sobre mim. Quero ouvir você em casa. Vem sobre mim. Melodias do céu. Melodias do céu. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Mais uma vez. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Melodias do céu. Vem, baby. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Aleluia. É a senhora, é a senhora Venha sobre mim, oh meu Senhor Vem, vem, vem sobre mim Vem, vem, vem Vem com teu perdão e o teu amor Vem, vem sobre mim Quero ler você então Melodias, melodias Melodias de céu Vem, vem sobre mim Vem, vem sobre mim Mais uma vez Melodias de céu Aleluia Vem sobre mim Eu quero ouvir as palmas, vai Eu quero ouvir comigo Mais uma vez as palmas Os homens comigo, os homens cantam comigo assim É assim os homens Vem, aleluia Vem, aleluia Vem, aleluia Vem, aleluia Vem sobre mim Espírito de Deus Vem sobre mim Vem, vem, vem Espírito de Deus Aleluia Vem, vem, vem Aleluia Eu quero ouvir Vem, vem, veio Espírito de Deus Mais uma vez, vai Vem, vem, vem Vem, vem Venha sobre mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Espírito de Deus Venha sobre mim Vem, Espírito de Deus, aleluia, vem, vocês, vocês, melodia, quero ver, quero ver vocês, melodias do céu, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, melodia, 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 melodia do céu, vem, vem, vem sobre mim, Eu quero ouvir você cantar, melodia, melodia, melodia do céu, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, melodia, melodia do céu, vem, vem, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Todas as suas bênçãos A salvação da minha família A alegria de viver A cura da enfermidade A salvação de todos meus amigos A alegria do meu lar A restauração de casamento Aleluia Aplausos, seu Deus Aleluia Não vemos Não vemos Não vemos ao Senhor Você está preparado? Eu estou preparado Eu vim para louvar a Deus Aleluia Está preparado sim ou não? Vem as mãos Aleluia Vamos louvar a Deus Comigo Comigo Quem está no nosso meio Que está? Aleluia Jesus está no nosso meio Está no meio do fogo Não vemos Não vemos Sim Não vemos o teu nome, Jesus Não vemos Não vemos Quem está no nosso meio, quem está aqui, quem está aqui Jesus Leva o louvor Que oferecemos a ti Pois sim, Jesus Jesus que está aqui Eu quero ver, Jesus É bom Louvemos Vai Louvemos Aleluia Sim Louvemos Louvemos Jesus Está no nosso meio Não, não vai Jesus Está no nosso meio Está no nosso Mais uma vez Louvemos Louvemos Quero ver vocês cantando Quero ver vocês cantando Quero ver vocês Louvemos Louvemos Mais uma vez Pra Jesus mais forte Eu quero ouvir Louvemos Jesus Está no nosso meio Eu posso sentir Jesus Está no nosso meio Está no meio dos louvores Louvemos O seu nome Sentimos Tua presença Aqui Santo de Israel Derrama Sua graça Senhor Venha nos dirigir Receba O louvor Que oferecemos Aqui Pois Eu sei Que estás aqui Aleluia Eu quero ouvir você Louvemos Chega Louvemos 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 Sim Louvemos Eu quero ouvir a igreja Deus é bom Quem está aqui Jesus Está no nosso meio Está no meio Louvemos 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 Aleluia Aleluia Quem está aqui Jesus Jesus Eu quero ouvir você Louvemos 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 Quer te fazer vencer Você então abre o coração Pra começar a perceber Aleluia A alegria do Senhor está Sobre essa igreja E eu começo a profetizar Lá na sua casa A alegria do Senhor Louvemos 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 Jesus está no nosso bem Jesus está no nosso bem Aleluia Está no nosso bem Louvemos 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 Quem está aqui? Quem está aqui? Quer ouvir vocês? Jesus está no nosso bem Está no nosso bem Jesus Jesus está no nosso bem Está no nosso bem Jesus está no nosso bem Aleluia Jesus está no nosso bem Jesus está no nosso bem Mais uma vez Está no meio dos meus, Jesus Está no meio dos meus, Jesus Jesus está no nosso meio Está no meio dos meus, não vemos Aplausos, seu Deus Aplausos, seu Deus Aleluia O Deus vivo Aquele que livrou o povo dele do Egito Está aqui Quer livrar você Quem quer ser verdadeiramente liberta e levante sua mão Quem quer ser liberto e levante sua mão Quem está sentindo a liberdade, Senhor, aqui, levante sua mão Então cadê as palmas? As palmas, vai! É assim, ó Senhor, eu te louvo, pois, é digno de louvor Senhor, eu te amo, pois, primeiro me amou Senhor, eu te amo, pois, Senhor, eu te amo, pois, Senhor, eu te amo, pois, é digno de louvor Glórias ao Pai por ser, o Deus criador, o Deus criador, ao Filho por ser, o meu Redator, ao Santo Espírito, que me consola e me enche de amor Quero me enche de caramba, pois, é digno de louvor Glória a Deus, amém 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 Mais uma vez Glória a Deus, amém 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 Senhor, eu te louvo, pois, és hino de louvor Senhor, eu te amo, pois, primeiro me amuns Glórias ao Paz por ser o Deus Criador Ao fim do ser o meu Redentor Ao Santo Espírito que me consola E me enche de amor Mais uma vez, mais uma vez Senhor, Senhor, eu te louvo É digno de louvor Digo que eu te louvo Senhor, eu te amo Primeiro me amou Glórias, glórias ao Paz por ser o Deus Criador O céu é o meu Redentor Ao Santo Espírito que me consola E me enche de amor Glória a Deus, quero ver você! Glória a Deus também Glória a Deus também Glória a Deus também Amém Glória a Deus também 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 É o seguinte, vou ensinar pra vocês Glórias a Deus Glórias ao Pai Ao Filho Ao Santo Espírito de Deus Cada glória a Deus É para uma pessoa da trindade Comigo, é assim ó, é assim ó Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Mais uma vez, mais uma vez Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Mais uma vez, mais uma vez Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Mais uma vez, mais uma vez Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Ao Pai, ao Pai, ao Pai Glória a Deus, amém Ao Filho Glória a Deus, amém Ao Santo Espírito Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus, amém Ao Pai, ao Pai, quero ouvir Ao Filho, ao Santo Espírito Mais uma vez, ao Pai Ao Filho, ao Santo Espírito Mora em Deus, amém Este é o nosso primeiro aniversário, meu amigo Mas se prepara, porque quando o Senhor e Jesus vão voltar Nós vamos continuar fazendo aniversário Nós vamos continuar fazendo aniversário Aleluia Propagando, proclamando a glória deste Deus Propagando a palavra dele, deste Deus Aleluia Você quer saber por quê? Quer saber por quê? Porque este Deus é um homem de guerra Ele não vai perder pra ninguém Ele é só Aleluia Homem de guerra Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos O homem de guerra é o meu do mar, seu nome é querido na terra, a todos os seus inimigos, o homem de guerra é o meu do mar, seu nome é querido na terra, a todos os seus inimigos, o homem de guerra é o meu do mar, seu nome é querido na terra, a todos os seus inimigos, Deus é seu, Deus grande e terrível é louvor, homem de guerra é jupar, seu nome é tremido na terra, a todos os seus inimigos é seu, Deus grande e terrível é louvor, quem é como o Senhor, quem é como o Senhor, entre os deuses e sobre a terra, que me livra do mal, que me dá pouco, para quem é como o Senhor, homem de guerra é jupar, seu nome é tremido na terra, a todos os seus inimigos é seu, Deus grande e terrível é louvor, homem de guerra é jupar, seu nome é jupar, seu nome é jupar, seu nome é tremido na terra, a todos os seus inimigos é seu, Deus grande e terrível é louvor, quem é como o Senhor, 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 quem Aleluia, faz comigo a senhora, faz comigo a senhora, aleluia, quero ouvir vocês, aleluia, e as palmas pra cima, oh meu Deus, recebe o nosso louvor, faz comigo a senhora, declara, eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais uma vez, eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetiza agora, profetiza na sua vida agora, profetiza agora, e o que agora é tempo de você vencer, você vai ainda deixar as vestes de cinza, pra começar a viscer a veste louvor, porque Deus tem de glória pra você, se você crer, na promessa do seu Deus, canta comigo assim, oh, Eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus, só vocês, só vocês, vai, eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus, Em nome de Jesus Se você acreditar Eu vencerei Eu vencerei Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faz dar o lenço Se você acredita na vitória Vai Aleluia Também que nem Eu creio na vitória Que eu tenho em ti, Senhor Aleluia Nada bolinho, então Pra acabar Eu vencerei Eu vencerei Glória a Deus Glória a Deus Eu creio Quem quer a sua promessa? Quem? Porque as vezes você crê na promessa Mas quando Deus te anuncia a promessa Você fala, ah, mas essa promessa eu não quero não Tem gente que faz isso Prefere morrer Prefere ficar sofrer Do que aquilo que Deus tem pra você Eu quero dizer uma coisa pra você Aquilo que Deus tem pra você Você é o melhor que Ele tem pra você É o melhor É o melhor Então fala assim, ó Eu quero ir pra minha Canaã Fala Eu quero ir pra minha Canaã Eu quero ir pra minha Canaã 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 Eu quero ir pra minha Canaã Eu quero ir pra minha Canaã Pelo Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Machão sim O Seu Exército Poderoso é Sua Glória Seira Vista em toda Terra Vamos cantar Vamos cantar O canto da vitória Glória Glória a Deus Aleluia Fechamos na batalha Toda a água Toda a nós perecerá O nosso General é quem? O nosso General é quem? Aleluia O nosso General é quem? O nosso General é quem? Seguimos os seus povos E o inimigo Nós resistirá Com o Messias Com o Messias Com o Messias Nós estamos em suas mãos Em suas mãos A chave da dor Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos Aleluia Toda a água Toda a água Toda a água Nós perecerá Igreja Quem é o nosso General? Pode, pode O nosso General é quem? Seguimos os seus passos E o inimigo O nosso General é quem? Seguimos os seus passos E o inimigo Você existirá É o seguinte, agora é o seguinte, ó É assim, ó, assim, ó Eu vou pra cá, não Quero ouvir Eu vou pra cá, não Pra aquele lado, ó Eu vou pra cá, não Eu vou pra cá, não Pra aquele lado, vai Vira, 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 vira Vira, vira Eu também vou Aleluia Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Profetiza Eu também vou Eu vou Eu também vou Eu vou pra cá, não Aleluia Eu vou pra cá, não Eu vou pra cá, não Profetiza, profetiza, vai Eu vou pra cá, não Mais uma vez Eu vou pra cá, não Eu vou pra cá, não Nenhum inimigo Nenhum inimigo não Nenhum inimigo não Nenhum inimigo não Nenhum inimigo não Existe Existe Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você vai pra cá, não Você vai pra onde? Pra cá, não Você vai pra onde? Pra cá, não Um, dois, três, ah Ah, 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 ah Eu vou pra cá, não O quê? Ah, ah, ah Eu vou pra cá, não Entendi Ah, ah, ah Eu vou pra cá, não Aonde? Ah, ah, ah Eu vou pra cá, não Aplausos, seu Deus Aplausos Coreografia O amor de Jesus Me abençoa geral E a palma O amor de Jesus Palma Me abençoa geral Beleza? Aprenderam? Sim ou não? Sim Cadê a igreja? Aprenderam sim ou não? Sim Sim ou não, igreja? Sim Aleluia Cadê as palmas? As palmas Vem Ah Onde eu for Eu levarei A minha bênção Aleluia Ter o Senhor No coração É o que interessa Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O seu fiel Davo Garante O meu futuro Aleluia Em minhas mãos Eu tomo posse Da promessa Aleluia É o seguinte agora Senhor Eis-me aqui Senhor Para receber Do que Jesus comprou Onde eu me abençoa Onde eu me abençoa geral Amor Jesus Me abençoa geral Amor Jesus Me abençoa geral Amor Jesus Me abençoa geral Lá de cima Lá de cima Lá de cima Lá de cima Onde eu for Eu levarei A minha bênção Ter o Senhor no coração é o que interessa Aleluia Ter o Senhor no coração é o que interessa O seu fiel favor garante o meu futuro Vem nas palmas Vem, vem, vem Em minhas mãos eu tomo posse da promessa Aleluia Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Para receber tudo o que Jesus Comprou lá na cruz Ó, mete em tuas mãos Aleluia Teu amor me prosperou Eu quero ver que Deus é bom O amor é Jesus Vem, vem O amor é Jesus Vem a pessoa gerar O amor é Jesus Vem a pessoa gerar Eu quero ouvir vocês O amor é Jesus Vem a pessoa gerar Olha o dedinho O amor é Jesus Vai Me abençoa geral Mais uma vez Vai, vai O amor é Jesus Me abençoa geral Tá fraco, tá fraco, tá fraco O amor é Jesus O amor é Jesus Me abençoa geral Aleluia O amor é Jesus Me abençoa geral Aleluia Aleluia Aplausos, seu Deus Aplausos, seu Deus Aleluia 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 Deus é bom, bom, bom Igreja Essa é a oração Essa é a oração Confia Confia Espera Fica tranquilo E o Mari Não existe pra você Volta pra fora A ciência Aleluia Quando não vai mais se fazer Trabalho duro nos espera Trabalho duro Ei, 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 ei Quero estar Volta pra você O tempo voa E a oração Vai O tempo voa E a oração Não vai mais se fazer Igreja Deus é bom O que que Deus é? Deus é bom Deus é bom Deus é bom Duas vezes bom Eu quero ouvir Bom, bom Sete vezes bom Quero ouvir você Bom, bom, bom Como ele não há Sete vezes bom Quero ouvir você Como ele não há Aleluia Tenha as palmas Louvando a Deus Confia Espera Fica tranquilo É o que ele disse pra fazer Bota pra fora Paciência Quando não há mais o que fazer Trabalho duro nos espera Trabalho duro nos espera É lutar contra você É lutar contra você O tempo voa E a hora não chega não O tempo voa E a hora não chega não Parece que não vai mais Eu quero ouvir Então você cantando Deus é bom Deus é bom Deus é bom Como ele não há Como ele não há Não há Sete vezes bom Sete vezes bom Como ele não há Como ele não há Pode crer Deus é bom Deus é bom Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Pode crer Deus é bom Deus é bom pra mim Pode crer Aleluia Pode crer Deus é bom Vai lá Chalão Vai lá Vão pra fidelidade Amor paz e verdade Socorro Vendo alto Nas adversidades O tempo se vai, a noite vem, começa a escurecer Mas quem recorre ao Pai, provará do seu poder Espera com paciência, mas mantenha viva a chama Salva-me, fique tranquilo, mantenha esperança Tudo que tenho, tudo que sou, devido ao teu altar Deus é bom, és meu rei E como ele não há, não há, não há Como ele não há, não há É como ele não há, não há Quando ele não há Quero ouvir você Deixa-lhes Confiar Esperar, ficar tranquilo É o que ele disse pra fazer Vou dar pra fora A paciência, a esperança Quando não há mais o que fazer Aham, 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 aham Trabalho duro nos espera Ah, 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 ah É lutar contra você Aleluia O tempo voa e a hora não chega, não Parece que não vai Cadê a igreja? Deus é bom, vai, vai Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Deus é bom pra mim Duas vezes bom, vai Bom, 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 bom Abra o meu sete vezes bom Vá, bom, 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 bom Pra mim, pra mim Ah, 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 meu menino não há Não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Aleluia Sete vezes bom Bom, 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 bom Pra mim, Deus é bom Não há, não há, não há Só as mulheres Sete vezes bom Quero ouvir Bom, 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 bom Como ele não há Mais uma vez Só as mulheres Quero ouvir você Deus é bom Vai Bom, 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 bom Uh, 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 uh Ei Só você, Galão Sete vezes bom Só você, vai Bom, 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 bom Bom, bom, bom Pra mim Como ele não há Como ele não há Mais uma vez Sete vezes bom Quero ouvir Bom, 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 bom Como ele não há Como ele não há Ei, Charles Em nome de Jesus Rebendendo Vai pra lá que sai Vamos lá, vamos lá Minha pequena luz Vocês vão Vai, vai, vai Minha pequena luz Eu vou deixar Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Na minha vida eu vou Na minha vida eu vou Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Na minha vida eu vou Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar A minha vida Aleluia Eu vou deixar Eu vou deixar brilhar Aleluia Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Aonde quer que eu vá Canta aí, igreja, canta aí Onde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu vou deixar brilhar Aonde quer que eu vá Eu vou deixar brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar A minha pequena luz Minha pequena Não importa as circunstâncias, não Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar no coração A minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Na minha vida eu vou Na minha vida eu vou Eu vou deixar brilhar Na minha vida eu vou Na minha vida eu vou Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Na minha vida eu vou deixar Na minha vida eu vou Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar Brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Aonde quer que eu vá Aleluia Aonde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar Cadê as palmas? Cadê as palmas? Eu quero ouvir a igreja palmas Se você crer que Deus vai permitir que sua luz brilhe para sempre Fala, eu creio, eu deixarei a minha luz brilhar Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh Deus Não importa a circunstância, amor, o importante é você deixar brilhar Abra agora o seu coração, porque o Espírito de Deus quer trabalhar Então deixa a luz que Deus te deu brilhar Para que quando você sair daqui você vai vencer Qualquer circunstância, situação, não importa, não importa, aleluia Na minha vida, na minha vida, na minha vida Na minha vida, eu vou, eu vou deixar brilhar Na minha vida, eu vou, eu vou deixar brilhar Deixa, eu vou, 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 Aplausos, seu Deus, aplausos, seu Deus, aplausos, seu Deus Vem, 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 aleluia Chegue, chegue, passei em nome de Jesus Vai convidar o Espírito Santo pra te passar a vida agora Convida o Espírito Santo de Deus, aleluia Vem, 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 oh vem Aleluia Oh, yeah, 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 yeah Meu Deus, meu Deus Não se contenta com pouco nada Ele quer que você abra o coração Porque você tem luz no coração Deixa eu combinar Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, brilha Faça um convite pra que Deus venha morar em você hoje Hoje é a hora de você fazer esse convite verdadeiro, genuíno Faça esse convite pra que Deus venha se manifestar na sua glória neste lugar hoje Amém Nada se compara ao vazio de sua ausência Nada pode me livrar se tu não me guardar Nada pode me livrar se tu não me guardar Nada pode ao teu poder se comparar Nada se compara ao teu sacrifício na cruz Nada, 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 nada Nada se compara ao teu amor, Jesus Nada, 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 nada pode me livrar Se tu não me guardar Nada pode ao teu poder se comparar Nada mais poderá nos separar Nada mais sofrerá minha vida Como a tua profissão Que me fez entender que essa única saída Vem morar em nós Vem morar em nós Nada se compara ao vazio de sua ausência Nada se compara ao silêncio de sua voz Nada pode me livrar Se tu não me guardar Nada pode ao teu poder se comparar Nada se compara ao teu sacrifício na cruz Nada se compara ao teu amor Jesus Nada pode me livrar Se tu não me guardar Nada pode ao teu poder se comparar Nada mais poderá nos separar Nada mais sofrerá minha vida Como a tua profissão Que me fez entender que essa única saída Vem morar em nós Vem morar em nós Nada mais sofrerá minha vida Nada mais sofrerá minha vida Vem morar em nós Vem morar em nós Vem, meu Deus Vem, vem, vem Vem morar em nós Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Deus abençoe vocês Meu Deus manda dizer pra você o seguinte Se você ficou de pé nessa noite Adri, Bruno Como é seu nome? Simone Se você veio aqui nesse lugar É porque Deus Quer falar pra você Exatamente isso aqui Se você se encontra num cárcere Olha que Deus vai falar com você Esse é o Deus Que não falha Seu cuidado é eficaz Esse é o Deus Esse é o Deus Que te ama Te consola e te dá paz Ei Não existe Em nenhum momento da história Um erro seu Aleluia Olha pra mim, Vani Tão perfeito O autor de todas as coisas Esse é o Deus Esse é o nosso Deus Que não falha Seu cuidado é eficaz Ele cuida de você Ele nunca te abençoe Ele nunca te abandonou Nunca Oh Deus Esse é o Deus Ele nunca te abençoe E te abençoe Como é seu nome, irmãozinho Rafael Não existe Não existe Em nenhum momento da história Um erro seu Recebe, filho Recebe o nome de Jesus Sabe por quê? Porque Ele é tão perfeito O autor de todas as coisas Esse é o nosso Deus Aleluia Não importa a idade, viu, mãe Olha e fala pra você E Ele quer te dar Fazer você viver Uma vida eterna Oh, meu Deus Olha pra mim Se Ele prometeu Ele vai realizar É só que Ele esperar Sabe por quê? Você quer saber por quê? Ele é o Senhor Jeová Direito Aleluia É o Deus da provisão Não importa nada Sim, Ele é o Deus da provisão Esse é o Senhor Jeová Direito Aleluia Aleluia Tudo é capaz de fazer Aleluia Por você Aleluia Esse é o Senhor Jeová Jeová É o Deus A provisão Sim, ele Esse é o Senhor Jeová 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 Tudo é capaz de Fazer Aleluia Por você Aleluia Olha pra mim, igreja Deixa eu falar uma coisa pra vocês Muito sério Você colocou óculos agora Meu Deus manda te dizer Que o deserto Está pra desaparecer E tudo aquilo que você pediu Ele vai conceber A sua história é marcada por dor A sua história é marcada por sustos Você um dia pensou Que não ia conseguir Mas você pegou na mão do seu Deus E ele te levou pra vitória Ainda não se concluiu o final da história Meu Deus vai fazer muito mais Então você que espera nele Começa a se alegrar em nome de Jesus Porque esse Deus O Deus da paz Coloca Satanás debaixo dos seus pés Você foi afrontada Palavras de peso Pessoas que não acreditam que você tem Deus Mas eu quero te dizer Irmão Você tem Deus E você venceu 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 As suas lágrimas Tem peso de sangue pra Deus Ele levou pro céu O seu clamor Você vai começar A viver A partir dessa semana E vai ver que Ele é Senhor A vitória vai lá na sua casa Vitória financeira Vitória em todo lugar Se você pensa que o deserto está adiante Ele acabou de acabar Ei, cheia Canta lá pra cheia O céu do centro Já vai Aleluia Esse Deus Aleluia É o Deus da provisão Sim, Ele é céu Esse é o Senhor Jeová Ele é Tudo é capaz de fazer Ele é capaz de fazer tudo por vocês Tudo Por você Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha pra mim Irmãos Vani André Babi Vocês mulheres da segreja Comecem A perceber O que Deus vai fazer Na vida de vocês Você quer saber por quê? Porque meu Deus não tá brincando Aleluia Aleluia Deus Obrigado pelo teu presente Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua promessa na nossa vida Obrigado porque o Senhor agora acabou de falar pra nós O Senhor é o Deus da provisão O Senhor é o Deus da provisão Eu quero te agradecer A minha vida não é nada Se não for contigo Meu Deus Tudo que eu tenho, o Senhor que me deu Ah, eu sei que Cristo e Jesus morreu Pra que o teu Espírito seja o meu amigo Meu Pai Nós somos como crianças Colocamos a esperança Na tua palavra e na tua mão Meu Deus Agora recebe o nosso clamor O nosso clamor de gratidão Pois eu canto agora com meu coração Obrigado, meu Senhor Obrigado Obrigado, Senhor Aleluia Pelo seu amor Aleluia Seu amor Obrigado, meu Senhor Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Aleluia Seu amor Olha pra mim, irmãos Olha pra mim Se você hoje Se fez Se tornou criança Pra receber Esse presente De proteção De provisão De salvação De transformação Da paz do seu Deus E se você verdadeiramente Recebeu isso Pode pular com a mão assim Eu quero profetizar Na sua vida agora Que o meu Deus Ele não atrasa É o Deus da hora Aleluia Põe a mão No seu coração E começa a agradecer a Deus Porque esse presente Que ele deu É porque ele ama os seus Ele ama os seus Fala comigo Obrigado, Senhor Canta comigo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Aleluia Seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pelo seu amor 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 Seu amor Aleluia Obrigado, obrigado Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Mais uma vez Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Aleluia Vanzinho O meu Deus manda te dizer Que hoje o seu coração Agora é um coração grato Por tudo aquilo que ele fez por você E como criança Recebe o presente Recebe a esperança De tudo aquilo que ele deu Aquilo que ele prometeu Tudo que ele disse Vai acontecer na sua vida, sim O meu Deus manda te dizer Aleluia Que agora a sua vida Vai ser de um pra cem E tudo que você começa a viver Não vai ter pra ninguém Não, não, não Vai ser uma vida melhor No casamento Na vida profissional Porque o meu Deus É um Deus sobrenatural Começa a agradecer a Deus Igreja Por aquilo que ele deu pra nós Obrigado Senhor Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Obrigado meu Senhor Pelo seu amor Aleluia 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 Obrigado 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 meu Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Mais uma vez Obrigado meu Senhor Obrigado Senhor Pelo seu amor Seu amor Pelo seu amor Seu amor Um aplauso Aplauso Pelo seu amor Fala Senhor O Senhor era o pastor E nada me faltará Nada me faltará Amém Pelo seu amor Vem Vem Aleluia Vem Aleluia Vem Aleluia 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 O meu Deus Aleluia Aleluia Eu confetizo na vida de vocês Prosperidade Aleluia Vida financeira Vitoriosa Em nome de Jesus É assim ó O Senhor é meu pastor Aleluia E nada me faltará O Senhor é meu pastor E nunca me deixará O Senhor é meu pastor E nada me faltará O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor E nunca me deixará Quero ouvir E nunca me deixará Guardará também As estrelas do céu Estará também Com todos os filhos seus Porque o Senhor é meu pastor Nunca vai me deixar E se precisar A Deus deve buscar Aleluia! Deve buscar Quero ouvir O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor E nada me faltará O Senhor é meu pastor E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará O Senhor é meu pastor E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará O Senhor é meu pastor, nunca vai me deixar E se precisar, a Deus vem me buscar Vem me buscar Vem as palmas, vem as palmas Vem, aleluia Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé em nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Que eu não vivo, que eu não vivo, sem eu Glória a Deus, oh glória E as palmas, e as palmas Aleluia Que eu não vivo, então Aleluia, que eu não vivo, só Porque o Senhor é meu pastor, nunca vai me deixar E se precisar, a Deus vem me buscar Nem foge agora, deve buscar Vai Deve buscar De novo, de novo, de novo, de novo Porque o Senhor é meu pastor, nunca vai me deixar E se precisar, a Deus vem me buscar Aleluia, deve Vai, deve buscar E as palmas Oh meu Deus, eu profetizo nossa vida Benção sem medida, aplaude seu Deus Aleluia Oh meu Deus E que todas as bênçãos que você ouviu aqui Vai ser uma verdade da sua vida Aleluia Oh meu Deus Fez seus olhos Fez seus olhos Oh meu Deus Senhor, abençoa cada um que veio nessa noite Abençoa cada vida, cada família Cada casa, cada igreja Cada ministério, abençoa meu Pai A cada promessa que você fez aqui, meu Deus A cada possibilidade de salvação Oh meu Deus Oh meu Deus Aleluia Oh meu Deus Obrigado meu Senhor Com cada um que veio aqui Meu Deus Eu te amo Senhor Eu laço a mão em nós Eu te louvo, meu Deus Escuta nossa voz Que o Senhor Que o Senhor eu te abençoe E guarde a sua vida Que o Senhor eu te abençoe Sobre te levante o rosto Que o Senhor eu te abençoe E te dê a paz A paz A paz A paz A paz A paz Um aplauso ao Senhor Um aplauso ao Senhor Aleluia Rumo à igreja primitiva Se você for ver a palavra de Deus No livro de Atos, capítulo 2 Versículo 4 Está escrito o seguinte Todos foram cheios do Espírito Santo Um pouco mais para frente No versículo 43, mais ou menos A palavra de Deus nos descreve A forma que eles viviam Então, além do Espírito Santo Está presente na vida das pessoas Eles se comunicavam Eles viviam Se amavam Eles faltavam uma coisa para um Eles completavam Não deixavam ninguém Passar necessidade Dividiam as suas coisas Dividiam amor Dividiam a unção de Deus Dividiam o Espírito Que foi derramado naquela época Então, o nosso objetivo É trazer as pessoas dessa igreja Levar as pessoas dessa igreja Para esse Espírito Para o que aconteceu lá Em Atos, capítulo 2 E eu tenho certeza Que esse não é um convite Só para as pessoas dessa igreja Mas eu convido Todas as igrejas desse Brasil A colocarem os seus olhos Naquele Espírito Naquele momento Momento onde a igreja Se formou A igreja se estabeleceu Por isso que nós precisamos Voltar para a igreja primitiva O louvor Nesse momento Da igreja primitiva Ele tem um papel muito importante Porque o Espírito Santo de Deus Na época Era uma realidade Para aquele povo E através do louvor Se abria cadeias Através do louvor Havia transformação de vidas Através do louvor Se expulsava o demônio Sim Através do louvor A congregação se amava E é isso que nós fazemos Deus nos deu Um instrumento Muito importante Que é o próprio louvor Nos deu músicos maravilhosos Nos deu pessoas Dispostas a fazer Um trabalho muito importante Muito de coração Nem espírito Nem verdade Porque nós entendemos Que além do Espírito Santo de Deus Além do amor Que nós sentimos O louvor Ele traz a libertação E é por isso Que nós inserimos Nesse trabalho A pessoa que está dentro da igreja Ela consegue sentir Que o louvor faz diferença Na vida dela Quando ela se alegra A partir do momento Que nós cantamos Nós louvamos Adoramos E convidamos essas pessoas A irem junto com a gente Para esse momento de adoração O momento que ela se solta E ela sente aquela alegria É quando ela percebe Que Deus através do louvor Que o Espírito Santo de Deus Através do louvor Toca o coração dela Muitas pessoas choram Muitas pessoas se derramam Muitas pessoas se arrependem Mas antes disso acontecer Além da palavra Que não volta vazia O louvor teve um papel Muito importante Foi soltar as cadeias Da humanidade Da pressão desse século Da pressão do trabalho Da tristeza no lar Da ruptura De algum relacionamento Quando ela se entrega Para o louvor Quando ela abre o coração Para esse louvor O louvor tem esse papel De trazê-la Tirar ela dessa cadeia Tirar ela dessa masmorra Desse corredor escuro E trazer para a luz de Jesus E aí o Espírito Santo de Deus Vem e convence do pecado E ela é liberta Salva E a gente percebe Que isso acontece Aqui nessa igreja Por causa do louvor Nós temos um Um critério aqui Quando Deus fez uma proposta Para mim Em 2003 Para que eu pudesse ser Só dele Como adorador Como levita Como homem de Deus Como sacerdote Da casa dele Sacerdote da minha família Ele pediu exclusividade E nós entendemos Que o levita Só pode trazer Essa condição espiritual Para dentro da casa do Senhor Quando ele É exclusivo do Senhor Quando ele se entrega Verdadeiramente Para a obra Quando ele coloca O coração dele A vida dele A humanidade dele À disposição Do reino de Deus E aqui nós temos Esses exemplos Os músculos Dessa igreja Todas as pessoas Que você vê aí Nesse DVD São pessoas comprometidas Com a obra E pessoas que se separaram Se santificaram Para fazer esse trabalho A partir desse momento Com certeza Deus vem E derrama A assunção A sua verdade E através da música Que sai Desses instrumentos Que sai da boca Das pessoas que cantam Que sai dos ministros É uma música Que vem Da verdade espiritual Do reino de Deus Por causa da entrega Nós tivemos a opção De gravar na igreja Uma igreja pequena Uma igreja com poucos recursos Uma igreja Até mesmo com poucas cadeiras Uma igreja bem pequenininha Por causa Da simplicidade Essencial Que existe no Evangelho Nós Viemos um pouco Na contramão Dos grandes eventos Dos grandes teatros Das grandes casas de show Que se abrem Para as igrejas Adentrarem lá E fazerem seus trabalhos Eu acredito que A unção está dentro da igreja Eu acredito que A salvação Está dentro da igreja Não que Deus não possa Usar um teatro Ou uma casa de show Para salvar as pessoas Não por isso Mas eu acredito que Se a pessoa Quer conhecer verdadeiramente A Jesus O seu caráter A sua forma de agir A sua forma de trabalhar Ela tem que conhecer a igreja Ela tem que vir para a igreja Então o nosso objetivo é Fazer um trabalho Dentro da igreja Para que esse trabalho Através do DVD Vá para a casa das pessoas E quando as pessoas Estiverem em casa Vendo esse trabalho Elas sintam vontade De ir para a igreja Então é um trabalho Que sai da igreja Para trazer as pessoas Para dentro da igreja Aleluia Deus Obrigado pelo teu presente Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua promessa Na nossa vida Obrigado porque o Senhor Agora acabou de falar para nós O Senhor é o Deus da provisão Deus Eu quero te agradecer A minha vida não é nada Se não for contigo Meu Deus Tudo que eu tenho O Senhor que me deu Ah, eu sei que Cristo Jesus morreu Pra que o teu Espírito Seja meu amigo Meu Pai Nós somos como crianças Colocamos a esperança Na tua palavra E na tua mão Meu Deus